Faltando pouco mais de um mês para o pleito eleitoral, que irá ocorrer no dia 15 de novembro, os candidatos e candidatas a prefeito e vereador já iniciaram as campanhas nas ruas e via internet. E nos dois modos, há regras a serem seguidas. Quando a cidade ficava inundada de santinhos ali na rua, aquilo nunca foi permitido. Na verdade, isso é uma prática que vários apoiadores, candidatos, eles praticam, mas isso é vedado e caracteriza até crime eleitoral na véspera da eleição, quando isso ocorre. Não teve uma alteração significativa nesta eleição. As alterações mais significativas já valeram na última eleição, que é a patronização com relação aos cartazes, aos citrus, às faixas que elas têm que respeitar o meio metro quadrado. Eles não podem ultrapassar isso. Continuando as vedações dos locais públicos, órgãos públicos, endereços públicos, eles não podem ter esse tipo de publicidade. Aqueles assemelhados também, bares, restaurantes, que têm circulação de público. Mas nas propriedades privadas, ali nas casas, pode ser aficionado os cartazes, os carros, que não são carros de locação, não são carros de trabalho. Os famosos placas vermelhas, antes dessa alteração que tivemos da placa, eram conhecidos assim, podem aficionar esses citrus, desde que respeitado o limite de meio metro quadrado. Os santinhos podem ser feitos, santinhos, santão, as cartas, os jornais informativos do candidato, tudo isso é permitido. O candidato pode sim realizar a confecção desse material e a distribuição. Há quem pense que a internet é terra sem lei, mas não é bem assim. As leis são bem claras e o candidato, que não a seguir, pode até ter o mandato suspenso caso seja eleito. Bom, com relação à campanha na internet, o candidato não pode, em maneira alguma, só no site das pessoas jurídicas, sejam elas com fins lucrativos ou não, sites públicos, isso não pode vincular nenhum tipo de propaganda na internet. Já o candidato pode utilizar a sua fanpage, a sua página pessoal, para poder fazer a divulgação de todo o seu material virtual, inclusive com impulsionamento. Ele pode sim fazer impulsionamento do material virtual dele, aí sim até a véspera das eleições. Aí no final de semana que as eleições acontecem, no dia 14, ele já não vai poder mais fazer esse impulsionamento desse material, mas aqueles que já publicaram, que já estão ali nas suas páginas, com os devidos materiais, não tem problema nenhum. Esses materiais podem continuar também, a pessoa não tem que retirar ele. Apesar da divulgação offline ainda ser muito forte e ter o seu lugar, as redes sociais têm ganhado espaço e os especialistas dizem que a divulgação nas plataformas online se tornou indispensável. É o que a gente fala que hoje a gente tem que trabalhar muito com o que a gente chama de campanha transmídia. São as várias formas de mídia que existem e como elas interagem, elas conversam entre si e conversam com o público. Então a internet nesse sentido, ela começa a ganhar muito corpo a partir de uns 10 anos, que começou a pessoa se preocupar um pouquinho mais, até porque as pessoas estavam buscando cada vez mais a internet para se informar e tudo. E com isso, ela ganhou uma importância fundamental, mas não pode esquecer as outras mídias. Nós temos rádio, nós temos TV, nós temos o material impresso, são todas as mídias que elas têm que interagir, têm que conversar entre si, de abogar e atrair a atenção do eleitor. E o especialista alerta, as redes sociais são gratuitas, mas também é necessário um investimento nas campanhas online para ter o alcance esperado. Olha, o alcance, que não seja pago, ele praticamente inexiste hoje na rede social, principalmente Facebook e Instagram são as principais. Então hoje você não consegue o alcance orgânico, como a gente chama. Então, mas eu digo também que se o candidato ou sua equipe não estão preparados para fazer o anúncio, o pago na internet, que não faça. É preferível não fazer, porque vão ter problema na prestação de conta. Então, se não fizer da forma correta, com todos os mecanismos que exige, ele vai, no final do período, ele vai ter que prestar conta da justiça eleitoral.